E aí galera, beleza? Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui do Bosque de Carvalho, nível 3 E eu vou estar limpando o Bosque de Carvalho, recolhendo todos os recursos que tem nele E aí vocês vão poder ver a quantidade de recursos que vocês podem coletar ao máximo a cada vez que vocês entram nele E lembrando que geralmente, não sei se vocês perceberam, os recursos brutos que você recolhe nos mapas, nas florestas, nas pedreiras São números pré-determinados, sempre que você entra você pode perceber que é a mesma quantidade Se você recolher tudo que tem, vai ser o mesmo número de pedra, o mesmo número de madeira O que muda são só os drops que vêm nas caixas Bom, aqui eu trouxe bastante arma, bastante coisa pra tentar fazer o mais rápido Apesar que mesmo assim eu acho que eu vou dar uma cortada no vídeo aí pra não ficar tão longo Também trouxe aqui 4 machados Pra eu cortar as aves de... Tá, começando bem já Vou cortar as aves de carvalho Bom galera, voltei Já limpei todo o mapa aqui, matei todos os homis, abri todas as caixas e farmei todos os recursos brutos que tinham No caso os mais interessantes Que são as toras de carvalho Aqui no mapa de nível 3 você consegue 60 toras Tem a pele da raposa No caso aqui eu tenho 12, porém eu consigo só 9 matando as raposas As outras 3 eu consegui matando um boot, tá? Então deu um total de 12 Os cogumelos que não sabemos ainda o certo pra que serve, né? Até o momento só que ele restaura a energia, restaura a vida Então você consegue 25 cogumelos nesse mapa E recursos brutos aqui, ó O ferro bruto você consegue 60 também, entendeu? Juntos desses ferros eu consegui 5 bauxita E aí tem os outros recursos que dropam no baú, né? Que veio aqui a fita, parafuso, pendrive, rolamento E esse outro que é o transmissor daqui Transistor E... Então é isso, galera Esses aqui foram os que eu achei mais interessantes Eu peguei para mim, né? No momento é o que eu estou precisando Tem os panos também que droparam dos zumbis, né? Que eu também estou precisando bastante Por isso que eu peguei Gastei um pouco de arma E um pouco de roupa também Mas valeu a pena Então já fica a dica aí Quais itens que dropam aqui na Floresta de Carvalho nível 3 E a quantidade de itens que dropam Galera, é isso Espero que tenham gostado Espero que tenha ajudado vocês Até o próximo vídeo Valeu!